Voltamos a falar sobre coronavírus. Na Paraíba, mais de 40 indígenas venezuelanos da etnia Uaral testaram positivo para a Covid-19. Os imigrantes ficarão isolados em um centro de atividades, onde receberão alimentação e serão monitorados diariamente. João Pessoa tem atualmente 164 indígenas da tribo Uaral. Eles são refugiados da Venezuela e têm recebido assistência social desde fevereiro deste ano. Eles estão alojados em três espaços provisórios cedidos pela Prefeitura. Com a pandemia do novo coronavírus, a rede de proteção social formada na Paraíba, na qual o Ministério Público Federal faz parte, teve as atenções voltadas para essas famílias, depois que uma das indígenas precisou de internação hospitalar. Nós estamos acompanhando vários grupos vulneráveis no Estado, especialmente aqui na Grande João Pessoa, especialmente os grupos que têm uma quantidade maior, uma aglomeração maior de pessoas no mesmo espaço. Nós decidimos, foi decidido, inclusive as autoridades, que a Secretaria Municipal de Saúde faria uma testagem no restante dos indígenas que estavam abrigados neste mesmo local. ou seja, no centro da cidade. Os cerca de 90 indígenas que testaram positivo para o coronavírus foram trazidos aqui para este centro social que fica em Gramami, a cerca de 15 quilômetros do centro da capital. A ideia é que eles fiquem em isolamento por um período entre 30 e 40 dias, antes de voltarem aos espaços alugados pela Prefeitura, onde eles já estavam antes da pandemia. Apesar da grande quantidade de indígenas infectados, a enfermeira e secretária de um projeto de assistência social que foi criado para cuidar deste grupo, diz que a maioria está assintomática, ou apresenta sintomas leves da doença. Aparentemente estão bem, eu sempre procuro saber se tem alguém que está com dor de cabeça, com febre, gripado, mas praticamente todos bem. Às vezes aparece uma gripe, uma gripe, um espirro, mas nada que precise ir para o hospital, ou chamar uma equipe médica. Durante este período, eles recebem alimentação fornecida pelo Hospital Padre Zé, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano. Coube à Prefeitura de João Pessoa a responsabilidade de fazer as testagens e acompanhar a evolução clínica dessas pessoas. Um trabalho que não é fácil, porque precisa ser realizado respeitando os limites e a cultura da tribo oral. Por eles serem indígenas, as suas características, então eles têm a sua dificuldade de a gente poder prestar assistência à saúde. Por exemplo, desses testes que nós fizemos com eles do Covid, dois se recusaram a que pudéssemos tirar um pouco de sangue para poder fazer essa checagem pela sua própria cultura. Eles também têm uma cultura de ir aos sinais, de frequentar os sinais, mesmo a gente dando total assistência. E a gente respeita muito, e também é importante ressaltar que nós temos a parceria, nesse momento, da FUNAI, que também, junto conosco, tem feito esse acompanhamento. E juntos temos certeza que estamos prestando essa assistência necessária ressaltar a importância de todos os órgãos. Todos os outros indígenas também estão passando por testes. E em caso de resultado positivo para o novo coronavírus, eles também devem entrar em quarentena e receber os mesmos cuidados assistenciais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí